Ah... Peraí, você conhece ele? Conhece? Conhece ou não? Conheço. Tá encrencada, né? Tem alguém mentindo aí. É seu ex-marido? Ela pode não aparecer, você sabe, né? Antes eu esperava uma hora. Hoje em dia eu espero mais ou menos uns 10 ou 15 minutos e depois eu volto pra casa. Olhem, tá vindo um carro. Acho que é ela, gente. Mike, você conhece ela? Conheço. O nome dela é Heather. A gente se conheceu no Plant of Fish, onde ela se passava por outra pessoa. E eu chamei ela pra sair e ela confessou tudo e limpou a barra. E... Oi. 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 Niv. Sou a Heather. Tudo bem, Heather? Oi. Muito prazer. Ai. Me desculpa. Me... Me desculpa mesmo. Eu não sei mais o que dizer. Por quê? Como eu começo? É... Você lembra da Claire? Lembro. Quando a minha amiga e eu fizemos o perfil falso e fingimos ser a Claire pra ver se o marido dela tava traindo ela, eu queria falar com as pessoas e você me mandou uma mensagem. Você começou a conversar comigo e eu te achei muito legal. Então eu te dei meu número. Meu número de verdade. E eu te mandei uma foto e disse, oi, meu nome é Heather. É isso que estamos fazendo. E você não foi muito legal. Você não quis ser meu amigo. E aí eu fiquei chateada. Então inventei a Caroline. Inicialmente eu fiz isso porque tava chateada com você. E depois descobrimos coisas em comum. Gostamos das mesmas coisas, fazemos as mesmas coisas, temos a mesma personalidade. E eu... Eu não queria me apaixonar por você. Eu não queria me importar com você. Mas aconteceu. Mas por que manteve a mentira por tanto tempo? Eu tentei, eu tentei sair. Mas depois de um mês, eu senti sua falta. Como você se livra de alguém que faz parte da sua vida? Pra quem vai contar as suas coisas? Mas o que é que eu sei que é verdade? É, eu inventei um perfil falso, eu não sou dessa forma. Mas todo o resto que eu disse é verdade. Você tem câncer? Não, não tenho câncer. Quando eu disse que tava doente, é porque eu sabia que você tava frustrado e ia embora. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não queria não poder ter você na minha vida. Não importa como eu fique com você. Fora a doença, fora ser professora, a aparência e o meu nome. O resto é real. Eu só não sei por que demorou tanto pra isso acontecer. Porque eu tinha medo. Você não imagina quantas vezes eu fui até o seu trabalho, dei a volta e voltei pra casa. Eu faço o que for preciso pra te compensar. Sabe quem é ele? É ele que estamos procurando. Espera aí. Aquele ali é ele? Aquele é ele? Não, aquela é a Domu. Meu Deus do céu. Cara, eu realmente não sei o que esperar disso tudo, mas que porra a Domu tá fazendo aqui? É ela. Ela tá olhando pra nossa direção. Vamos descobrir que história é essa. Olá. O que tá acontecendo? Olha só, antes de você ficar irritada, eu tô aqui só pra dizer que o... que o Charles não existe. Eu sou o Charles. Eu já sou afim de você há quase dois anos. E... Eu gosto mesmo de você. Eu posso até dizer que eu te amo. Eu... Eu amo você, mas... Sabe, eu não queria que você enlouquecesse. Por que você escondeu isso por tanto tempo? Porque eu fiquei com medo. Eu me senti mais confortável sendo... Inventando esse cara que eu sei que você gosta. Eu sei que faz o seu tipo. E você responde ele de volta, então... Foi por isso que eu... Eu tô te contando. Porque eu precisava tirar isso do meu peito. Eu gostaria de verdade que pudéssemos ser mais do que amigas. Só pra esclarecer, em primeiro lugar, você fez o perfil. Achou as fotos do Jalil. Você conhece esse cara ou... Não, eu não conheço. É só um cara aleatório? Isso. Então você fez uma conta no POF, e aí procurou o perfil dela e mandou mensagem? Isso, aí eu mandei a mensagem. E quem mais sabe sobre isso? Mais alguém sabe sobre essa história? A única pessoa que eu deixei saber disso foi o Chad, porque eu precisava que alguém me ajudasse. E aí ele me ajudou. Eu só precisava de uma ligação pra fazer ele parecer seu Charles. Beleza. Quando você fez a conta no POF, lá no começo, qual era o plano? Eu só tava tentando, sei lá, conseguir um sentimento a mais. Eu queria ser mais próxima dela, ser muito mais do que apenas uma amiga que vive na mesma casa. Você já tentou esclarecer isso antes, ou tinha ideia de como isso iria acontecer? Eu até pensei nisso, mas depois eu morria de medo dela falar. Não é o que você tá pensando. Então eu acabei não fazendo. Eu tava cheia de medo. Você é minha melhor amiga. Mas eu não quero perder essa amizade, mas eu senti que se eu conseguisse trazer um sentimento a mais fingindo ser o Charles, você sentiria algo a mais por mim. Isso é demais pra mim. Você não devia ter feito isso. Não dessa forma. Eu não quero mais falar sobre isso. Dá um tempinho pra gente. Minha melhor amiga me traiu. É óbvio que ela se preocupa muito com você. Tem muitos sentimentos por você, alguns com uma amiga, e obviamente mais do que isso também. Então, ela estragou tudo, e eu não sei por que ela pensou que tinha que fazer isso por tanto tempo. Pois é, por tanto tempo. E é por isso que eu tô irritada, porque ela levou isso longe demais. Mas essa não é a melhor maneira de fazer isso. Mas eu não tava tentando machucar ela ou fazer alguma coisa ruim. Eu acho que ela merece alguém que a trate bem, porque esses caras que ela se mete, nunca fazem nada por ela. Mas quando ela tá mandando mensagem pra esse cara o dia todo, todos os dias, ela nem percebeu que o telefone que vibra do outro lado é o seu. Eu sempre deixo no modo silencioso, eu não deixo com volume. Vocês dormem em quartos diferentes? Dormimos na mesma cama. Vocês dormem na mesma cama? É, temos uma cama queen size. Oi, Max, a gente tá aqui estacionando. Se puderem vir aqui fora, seria legal. Beleza. Beleza. Agora não tem volta. Nós vamos nós, então. Nós vamos nós. Ok, e aí tá pronto? Vamos nessa. Vamos nessa. Estão vindo. Não. É o meu marido. Caramba. É o Jamie. E aí, tudo bem? Eu não sei o que senti. Me desculpa. Eu não sei o que dizer. Eu não... Eu só quero saber por quê. Olha, é que eu... Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu não entendi o que tava errado. Eu fiz isso pra ver se nossos problemas eram porque não queria mais ficar comigo. Achei que você não me queria, Max. Você... você pensou que eu ia começar a falar com esse cara e... Que... E ia rolar alguma coisa entre a gente? Por que você achou que eu faria isso? A gente tá casado há sete anos. Eu nunca fiz isso com você. Então, por que eu faria isso agora? Eu não sei. Eu não sabia o que tava errado. Só senti que tinha alguma coisa estranha. E o que você faria se eu fizesse? Se eu alimentasse isso? Eu não sei. Eu fiquei em pânico porque achei que tava te perdendo. Eu fiquei insegura, sabe? Eu fiquei preocupada. Mas eu não... Fingi ser outra pessoa e tentei... Enganar você. Eu fui... Estúpido desde o começo. Eu não queria magoar você com isso. De verdade. Eu senti... Como se estivesse te traindo por ter feito isso. Eu só continuei porque eu senti que era o que você precisava. Você continuava contando pro Titus tudo o que tinha de errado com você. Coisas das quais eu nem sabia. Igual a sua mãe. Eu... Não entendia como você se sentia sobre ela. E coisas que nunca me contou. Mas contou pro Titus. Por isso... Quanto mais eu continuava sendo Titus, Mais eu achava que tava te ajudando e descobrindo o que você estava precisando. Seria ótimo... Se a gente pudesse ter esse tipo de conversa na vida real. Eu sei. E é isso que eu percebi. Que eu nunca fui capaz de fazer isso. Eu nunca dediquei tempo pra entender por que você se sentia assim. Mas agora eu entendo. Essa é a melhor coisa que você já me disse. Acho que é bom saber que... Aquela conexão era mesmo com você. De certa forma... É meio que um alívio. Agora eu não tenho que te contar sobre o Titus. Porque essa era a pior parte. Eu tava surtando só de pensar em te contar. Tô um pouco chateada por você ter feito isso do jeito que fez. Mas se pudesse ser... Atencioso como você é pelas mensagens. Eu não precisaria ter que procurar alguém com quem conversar. Eu não quero falar com o Titus. Eu quero falar com você. Desculpa. Eu te amo. Eu te amo. Então, é um alívio pra você ou é um pouco mais complicado agora? É sim. É um alívio pra mim. Porque a coisa que mais me preocupava era que ele não ia acreditar em mim quando eu tentasse contar pra ele que eu não passei do limite com o Titus. e espero que tenha visto agora que eu não faria isso. Parece ser parte do porquê isso acabou funcionando quando ele era o Titus, porque ele podia ler suas mensagens, ele podia processá-las. É um passo a mais que vai dar tempo pra vocês respirarem e pensarem e... Considerar o que estão dizendo. Considerar o que estão dizendo. É, quando você dizia alguma coisa, no começo eu não sabia o que dizer, mas eu podia sentar lá, dar uma lida, e aí sim ver cada coisa que você falava e achar uma resposta pro que fosse. De repente, de um jeito estranho, você mantém o telefone e você vai ser o... O porto seguro. O porto seguro. E podem ter formas de vocês dois fazerem tudo funcionar. Claro. Eu acho que esse é um bom momento pra tentar pegar as coisas e entender tudo. Sabe, eu acho que vocês deviam ir pra casa, ficar em casa agora pela primeira vez em meses, sem essa coisa... Sem um monstro no armário. É, pois é. Obrigado. É, então vocês vão, divirtam-se, e depois, amanhã, a gente se fala novamente. Tá bom. Tem uma boa ideia. Pode ser? Beleza, gente. Tchau. A gente se fala depois, tá? Ai, desculpa, amor. Agora sei o que tenho que fazer se a gente tiver algum problema no nosso romance. É? É só começar a fingir ser uma garota na internet, e aí... É a melhor forma de chegar no meu coração. Eu tô vendo alguém. Tem alguém vindo. Opa, tudo bem com você? Tudo bem? Então, você é a pessoa com quem a Carrie tem falado? É, isso aí. Então, acho que você podia vir aqui fora para resolvermos toda essa história. Tá bom. Vem até aqui. O quê? Essa é a Carrie. Ah, cara, tá de brincadeira. Então... Isso é sério, cara? Espere aí, espere aí. Sério, Terrence? Eu não sabia que era você. Você conhece esse cara? Sim. Cara, isso é loucura. Como é que você conhece ele? Vem até aqui. O quê? Essa é a Carrie. Ah, cara, tá de brincadeira. Então... Isso é sério? Espere, espere. Sério, Terrence? Eu não sabia que era você. Você conhece esse cara? Sim. Cara, isso é loucura. Como você conhece ele? A gente namorou há uns 10 ou 12 anos atrás. O quê? Isso é muita loucura. Isso não tá certo, não. É isso que é... Claro, isso não tá certo, cara. Você me enganou. Bom, você também enganou isso. É, mas mesmo assim... Calma aí, calma aí. Me dá um segundo. Você tem um perfil fake. É. Mandou mensagens pro perfil fake dela. E acabou acontecendo que vocês dois já foram namorados? É, mas isso foi há muito tempo. Isso foi há muitos anos atrás. Não, não. Fala sério, cara. Ai, meu Deus. Não, espere, espere. Tempo. Você antes morava em St. Louis? É, eu morava em St. Louis com a minha mãe. Ok. É a primeira vez. Ai, meu... Ai, meu Deus. Isso é loucura. Era você o tempo todo. Isso é o destino. Ah, não. Não mesmo. Esse foi o péssimo relacionamento. Vocês tiveram um relacionamento ruim? É, foi muito ruim. Enquanto a gente tava junto, ele tinha três filhos sem eu saber. Você me disse que não tinha nenhum filho. E você tem um monte deles. Quantos filhos você tem? Eu tenho quatro. E teve todos namorando comigo. Sério? É. Ele foi um baita safado. Foi isso que ele foi. De verdade. Danadinho. Essa é a verdade. Me diz uma coisa. Como você fez o perfil do Tully? Na verdade, não fui eu. Foi um dos meus amigos. Ele fez esse perfil. E eu conheço esse amigo? Dornell ou... Dornell? Eu não vou dizer o nome dele, cara. Espera. Como o perfil começou? É, eu tinha um amigo que tava usando o perfil pra conseguir garotas e tal. E aí... E por que ele usa as fotos do Tully? Cara, quando eu perguntei pra ele, ele só disse que ia me ajudar com a mulherada, sabe? Então, eu disse... Olha, tudo bem. Beleza. Você não conhece o Tully? Não, eu não conheço esse cara. Quanto tempo você usa essa conta? Há um ano e meio, mais ou menos. E quem usava antes de você? Um dos meus amigos usava também. Então esse perfil era comunitário? Eu não entendi por que vocês todos usam esse perfil. Por que não fazem um diferente? Esse funciona. Então, o que você tira de tudo isso? Com certeza não é o que eu queria. Entendi. Eu preciso de um tempo. Caramba. Você vai lá? Eu vou falar com ela. Espera aí. Que loucura, cara. Então você já teve um relacionamento com ela? Tive, tive sim. E não quer reviver isso? Não. Não mesmo. O que rolou com esse cara? Ele me machucou muito. Eu ia casar com ele e tudo. Ele me tratou muito mal. E você namorou a Shequila? Quatro anos e meio, cara. Mas se eu soubesse que era ela... Ah, cara... Ah, meu Deus. Minha nossa. Eu amava a Shequila, mas eu fiz muita besteira. Chegou num ponto em que eu tive que cair fora, cara. Essa é a vida dele. Foi assim que ele me traiu com todas aquelas garotas. Ele as conheceu na internet. Eu o conheci online. Ela é maluca, cara. Chegou num ponto em que ela começou a estragar as roupas. É. Tipo, pegou uma faca e cortou os meus tênis. Esse tipo de coisa. Cara, sério. Ela dizia que não queria que eu fosse, mas eu não podia mais ficar ali. Eu fiquei tão mal. Mulheres na minha casa e tudo mais. Foi horrível. E não foi só isso, não. Teve uma vez que eu cheguei em casa e a Shequila tava na cama com outro cara. Bêbada. Assim, os dois fizeram besteira, mas, cara, isso é doideira. Então, você ama mesmo esse cara? Uhum. E o que você gosta na Carrie? A Carrie é mais atenciosa. Ela fala comigo. Não tem mentira. Pelo menos eu acho que não tem mentira, sabe? E eu contei coisas pra ela que eu nunca tinha contado pra ninguém. É muita coisa. Fique aqui o quanto precisar. E saia quando estiver pronto. É meio assustador. Então, é isso. Esses eram os três endereços. Não tem mais nenhum? Eram esses. Vamos voltar pro carro. Tá bom. Tá frio. Vamos nessa. Eu não quero voltar pro carro. Eu quero achar alguma coisa. A gente tá tentando, mas não dá. Não podemos fazer mais nada. Antoine, o motivo pelo qual você, estúpido, idiota e imbecil, nunca descobre quem é o Tony é porque eu sou o Tony. Como assim? O que é que tá havendo? Mas por que você faria isso, droga? Por quê? Você é minha prima. Você nunca... Isso não tem graça nem pagar. Nunca devia ter me chamado de Kelly Price do traseiro gordo. Ah, tá. Ficou com raivinha por causa do que aconteceu daquela vez. Mas que droga. É a vida. Aceita que dói menos. Droga. Não existe o Tony nenhum, né? Peraí, gente. Carmen, três anos. Eu tô falando esse tempo todo. Você é a droga do Tony. É a vida. Você tem que aceitar. Não tem droga de vida nenhuma. Isso é besteira. Não é besteira. Chega. Não fala comigo nunca mais. Eu tô falando sério. Pera a coisa certa. E para de me seguir com essa câmera. Aí, eu quero um pouco de espaço. É, tipo, dez vezes mais espaço. Ah, eu nem quero mais dar entrevista. Me enganar desse jeito? Eu saio por aí, passando de casa em casa, pensando em encontrar o Tony. E o Tony é essa gorda? Vem aqui. E daí? Vai fazer o quê? Vem aqui. Ó, o quê? Tem alguém ali de bicicleta. Com certeza é o nosso primeiro, né? Tô sentindo alguma coisa. Ih, parece o cara das fotos, ó. Ó, parece mesmo. Ih, até desceu da bicicleta. Cara, parece muito com o cara das fotos. Pera aí, você conhece ele? Conhece? Conhece ou não? Conheço. Tá encrencada, né? Tem alguém mentindo aí. É seu ex-marido? Fala sério. É isso mesmo? Seu ex-marido? Cara, não acredito. Você mentiu mesmo pra gente, né? Meteu um catfish na gente. Oi, eu sou o Niv. Por que você não fala pra gente o que que tá rolando? Você sabia que era ela? Não, eu só descobri quando eu vi dali, daquela... Sério? Eu até pensei que ia ser o nosso primeiro encontro, mas agora eu tô me perguntando. O que que tá rolando nessa parada aqui? Eu disse que era Shawnee. Como é que eu tô casado? Qual é? Mas fica, ela não disse pra você, por SMS, ela não disse que o nome dela era Shawnee? Eu disse que era Shawnee. Tá, disse. Mas essa não é a Shawnee. Não tô entendendo. Ué, qual é o seu nome? Ah, viu, Shawnee que não é, né? Ebony. Seu nome não é Shawnee? Não. Por que que você não contou isso pra gente? Porque eu achei que não iriam me ajudar se eu contasse. Te ajudar a fazer o quê? A reunir minha família de novo. Fez mesmo um catfish com a gente? Você tinha razão. Eu tava certo. Ou quase. Vem cá, o que que tá havendo aqui, hein? Olha, tudo começou quando eu comprei um telefone novo e liguei pro Brandon. Brandon é o seu nome? É. Ele não atendeu o telefone, mas mandou mensagem mais tarde pra saber quem tava ligando. E disse que o nome dele era Jack. E por que não disse seu nome de verdade? Eu sei lá, cara. Tá, não, tudo bem. Entendi. Não quis dar o meu nome pra qualquer pessoa. Daí eu não falei quem eu era. Vamos direto ao assunto. Então, você estava com o telefone novo? Aham. E ligou pro Brandon, que não atendeu? Não. Daí mandou mensagem, perguntando, e aí tudo começou, não foi? Foi. A gente não tava se falando na época. A gente tava num processo de separação. Tá bom, mas o que que você pensou por cinco meses quando não conseguia falar com ela no telefone? Ela falou que tava gravando uma música, então eu pensei que, sei lá, também dizia que viajava pra caramba. Então... Porque pra ele era um estranho ligando no celular, ora. É. Peraí, gente. Ebony, você fez isso tudo? Fiz. Mentiu pra gente, mentiu pro Brandon, e você mentiu até chegar aqui. E pelo quê? Olha, eu não sabia mais o que fazer. É sério, vivíamos na mesma casa e nós nem nos falávamos. E as crianças viam isso o tempo todo. E eu imaginei que ele pudesse falar comigo, sendo outra pessoa. E como pode conversar com alguém por cinco meses, sendo a melhor pessoa do mundo pra ela, e depois de 16 anos nem conseguir me olhar nos olhos, hein? Por que não funciona entre Brandon e Ebony? Eu não quero ser outra pessoa só pra ser amada.